Quando um casal tá escrevendo a própria história, a realidade mostra que o felizes para sempre não acontece todo dia. Mas tudo bem, felicidade é trajetória e vida a dois é companhia. Não há nada mais forte do que duas pessoas que se amam quando juntam suas forças. Par é parceria, é ter alguém que vibre, que torça, que divida a vida e as coisas simples, a próxima grande viagem e uma ida à padaria, as questões existenciais e a louça na pia. É quem te acorda pra viver o presente se você dormir na meditação. É quem sabe exatamente quem seu coração gostaria que vivesse eternamente. É também quem abraça junto à dor da perda de alguém especial que se vai tão de repente. É quem te lembra que o namoro não acaba depois de casados porque o compromisso e a leveza andam lado a lado e nos fazem eternos namorados. Felizes sempre que possível, mas caminhando juntos, todo dia. Felicidade é trajetória e vida a dois é companhia.